A SolarView nasceu com o propósito de revolucionar o mercado solar brasileiro através da fabricação de inversores. Mas esse mercado já estava dominado. Daí você pensa, ah, então vocês escolheram algo mais fácil. A resposta é não. Na verdade, nós decidimos ir além. Decidimos fabricar sonhos. O sonho de centralizar o monitoramento das usinas solares. O sonho de gerenciar o pós-vendas. O sonho de ter um serviço de manutenção e limpeza solar. O sonho de oferecer treinamentos de qualidade aos nossos clientes. E disponibilizar um CRM solar para ajudar o integrador a vender mais. Depois de muitos anos, com sonhos realizados e outros que estão por vir, a SolarView está de cara nova. Cada cor representa um sonho que construímos junto com você, integrador solar. Seja bem-vindo à nova SolarView. Excelência solar do marketing ao pós-venda. E aí E aí Puta E aí E aí Legenda Adriana Zanotto